144 homens da Força Nacional foram enviados para ajudar no combate às facções criminosas no Amazonas. O Estado enfrenta desde o fim de semana uma série de ataques e incêndios a prédios públicos. Das 35 prisões relacionadas aos ataques do fim de semana, 19 foram realizadas na capital e 16 no interior do Amazonas. Entre os presos, 3 são suspeitos de liderarem os ataques. Nesta terça-feira, a polícia prendeu ainda o suspeito de tentar incendiar viaturas do 13º Distrito Integrado de Polícia. As investigações continuam, logicamente não foi só ele que cometeu esse ato e a polícia continua investigando para que outras pessoas sejam presas. Durante o final de semana, foram registrados 29 veículos incendiados, entre eles 15 ônibus. Também oito ataques a prédios públicos e a sete bancos, além de outras ocorrências. No interior, seis municípios registraram ocorrências envolvendo incêndios ou tentativas de incêndios em veículos, prédios públicos e comércios. Nós estamos nas ruas, também, além das nossas atribuições constitucionais, fortalecendo as nossas ações policiais. Não mediremos esforços para coibir esses ataques e prova disso está aí, que estamos alcançando nosso objetivo, estão cessando essas ocorrências e todas serão devidamente apuradas. Obrigado. 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 Obrigado.